e poderoso maravilhoso eles aqui senhor às vezes é tão difícil orar tão difícil clamar mas não devemos glória a deus deixar de orar deixar de clamar de buscar a presença de deus no primeiro hora do dia não podemos sair para fazer essas coisas sem antes não falar com cristo sem antes senão não falar com deus deve ser uma regra de vida e cala masturiana deve ser uma regra nossa vida um costume uma doutrina antes que a gente saia para a rua para o trabalho mas nossa vez temos que ter uma conversa com deus conversa oração com deus poderoso pai e esperar a sua resposta durante dia e aí a nossa vida é uma bênção antes de fazer qualquer coisa ore ao senhor a primeira hora do dia em nome de jesus senhor se colocamos em tua presença e pedimos misericórdia sempre está escrito senhor entram teus aposentos no teu quarto o teu lugar de oração fecha a tua porta e você oculta que está e se deus oculta que está se manifestará e responderá e responderá as nossas perguntas as questões ouvirá nossa oração estenderá suas mãos meu deus e meu pai agora eu sei se eu creio convenho tem misericórdia tem compaixão e cala é verdade dá o livramento deus poderoso se colocamos de joelho para clamar por ásia aqui senhor porque nós clamamos ao senhor amos ao senhor de uma forma sobrenatural e poderosa senhor a deus poderoso deus maravilhoso clamamos ao senhor oramos ao senhor deus grandioso deus poderoso deus de livramento levar nossa casa nosso ar levar nossa vida de todo acidente de trânsito de carro de caminhão de toda mortandade saia 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 satanás saia 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 religião do inferno vai queimando as obras do diabo vai queimando as obras de satanás espírito imundo há poder no sangue de jesus há poder no sangue de jesus fora fora do trabalho fora de casa fora da família fora do lar fora satanás fora do casamento fora dos filhos saia abençoa meu pai dá o livramento tem misericórdia tem compaixão dá o livramento senhor dá o dica e te mandará recebe me quebe recebe nábia canto arébia tu be de vasuri be de vasia e de ou canto orá se é de canto misericórdia senhor misericórdia misericórdia senhor misericórdia com paixão senhor mas hoje me clama lá maia que o homem me possa somalhar possa buscar senhor olha aí meu pai que me desluta meus problemas aflições estão vindo pela frente sobre a terra toda sabeis que os nossos irmãos vossos irmãs têm sofrido todo tipo de perseguição mamãe assébia luta coisas terríveis mas mesmo assim estão na presença de Deus e assim estavam buscando estavam orando estavam clamando estavam rejuvando estavam perseverando estavam indo ao conto de Deus ó meu Deus e meu pai eu me coloque em tua presença pra clamar e orar que joelho senhor ajuda a se fortalecer fortalece senhor pra nós isso não parar firme em promessa do pai promessa de Deus assim como disse te esforce e tem bom ânimo e eu sou contigo te esforce e tem bom ânimo eu sou contigo dá o bom ônibus senhor dá-nos esforço pra orar dá-nos esforço pra clamar dá-nos esforço pra buscar pra sublinhar orar pra gente o máximo é verdade senhor tuas relações divinas e essa criança de todo mal livra dá o livramento pra esta criança peça da mãe sai enfermidade sai a doença fora 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 então não ouve essa criança já enferma senhor então não ouve essa criança já doente saira ela pra tua glória pro teu nome se glorificado e exaltado senhor sai este homem esta mulher sai a diabo da enfermidade da doença agora fora e calama gaçoe me calama fora sai 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 diabo sai satanã sai espirinho sai em nome de jesus cristo poderoso nome de jesus saia espirinho da morte fora sai da minha vida da ventiçaria da magia da inveja do grande sai 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 me dê jesus cristo e calama e é verdade senhor e velho espirinho santa oração eu não sei orar não sei clamar não sei buscar senhor e calama surmi clama mas dá-nos tua graça adoria porais para o santo orar como convém como o próprio deus quer e calama surmi clama para que deus ouça a nossa oração e calama surmi clama é verdade para que deus fale em nossos corações marri me clama olhai senhor para nós senhor tem misericórdia nos ajuda nesta caminhada nos ajuda nesta peleja nesta peleja não tem que nos pelejar deus passar por vós ori me clama lama se cama e calama surmi clama labai sim senhor tu sabe de todas as coisas não sou essa casa se laça a família se expôs trabalhando e calama surmi clama é verdade revela agora o profundo escondido senhor tem misericórdia deste homem que este homem possa voltar para jesus livre da morte da morte senhor possa reconciliar com jesus somiliar irmã irmã somiliar imperante a mão de Deus e tempo oportuno põe a cara no pó talvez a esperança para ti haverá esperança para ti ser liberto do crack da cocaína da maconha do cigarro da bebida e haverá esperança para ti senhor ser mudado do mundo da mentira do engano e calamaia santo é o senhor poderoso é o senhor que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que estão glorificam o teu nome sim senhor e calama surimiclama não temos paz agradecemos tanta presença em nome de jesus cristo nos ensina e o espírito santo aclama e orar esse mas está no nosso centro levanta a mão para o alto aí onde está mesmo no carro no quarto no caminhão na rua seja que for onde tu estiver a paz diz que se manifestou para que também padecesse e também se está terceiro dia e por nós se está sentado direito do pai para o nosso também intercede se eu estiver me estabelece levantar as mãos para cima aceitar Jesus agora levantar um para cima de seu Jesus perdão meus pecados para a sua iniquidade para a atitude de pensamento que não lhe agradara escreve meu nome no céu no livro da vida e serve o teu sangue para querer ser salvo transformado e levantado eu creio em nome de jesus cristo também amém eu creio de jesus eu creio de jesus e levantado chico